Uma grande dificuldade para qualquer pessoa que passe a sua vida a analisar obras de outras e que o queira fazer sempre com a maior isenção possível é a de garantir que é sempre justa nas opiniões que tece. Tendo ao mesmo tempo a consciência de que todos nós trazemos ideias apriorísticas e preconceitos positivos e negativos sobre determinada obra. É um lugar comum e sabido por todos os que nos seguem que eu sou um grande fã da série Pokémon e indo até ao ponto de identificar esta relação do espectro de Síndrome de Estocolmo. Joguei múltiplas vezes e comprei cada um dos jogos de Pokémon em todas as suas versões. Tenho a coleção de todas as criaturas existentes em triplicado no Pokémon Home. Tenho milhares de horas dedicadas a colecionar todos os Pokémon ao longo de toda a minha vida. Mais horas até do que as devia ter dedicado, para ser sincero. E sempre fui um grande crítico da inércia a que a série se viu fadada quase desde a sua gênese. A obrigatória necessidade de ser justo sempre que humanamente possível levou-me a criticar publicamente todos os títulos da série na última década com ligeiras exceções. E por isso em jeito de preâmbulo e simultânea conclusão indicar que Pokémon Legends Arceus é o melhor jogo da série de sempre. Um jogo com falhas, que explicarei mais à frente, mas a verdadeira inovação que a Game Freak criou em toda a série. Olhamos para Pokémon Red & Blue e para todas as sequelas. São JRPGs clássicos com uma componente de colecionismo de criaturas, mas mecanicamente a cumprir os mesmos preceitos que Dragon Quest definiu em 1986. A ironia é que Dragon Quest e as maiores séries de JRPG da história foram tentando repensar os limites e a fórmula do próprio género, inovando, melhorando e falhando também, por vezes. Mas sempre numa luta constante contra a inércia autoimposta. Em 20 e alguns anos, Pokémon Legends Arceus é o primeiro e real risco que a tria de Nintendo, Pokémon Company e Game Freak alguma vez correu. E decidiu corrê-lo em diversas frentes. O primeiro deles, na frente económica. Pokémon é uma das séries mais vendidas de sempre, imune aos sinais dos tempos e às críticas do lançamento. Mas sempre com duas versões que obrigam muitos jogadores reféns, ao colecionismo como eu, de comprar duas vezes o mesmo jogo. Pokémon Legends Arceus é o primeiro jogo canónico a ser lançado em versão única e, surpreendam-se, os valores de vendas bateram recordes, alcançando os 6.5 milhões de cópias vendidas na primeira semana, ultrapassando o anterior record de 6 milhões de cópias vendidas combinadas de Pokémon Sword and Shield. Ou seja, deixarmos cair esta visão mercantilista de obrigar o consumidor a comprar duas versões praticamente idênticas do mesmo jogo pode até nem ser uma fórmula comercial apetecível nos dias de hoje. E Pokémon Legends Arceus já nos provou isso mesmo. O segundo risco, na visão narrativa e cronológica. Ainda que a série principal sofre do efeito de cronologia deslizante, Pokémon Legends Arceus estabelece no passado uma percuela ao mundo Diamond and Pearl com o sinônio nos primórdios da colonização da região. Uma era em que o conhecimento em torno da existência de Pokémon era quase nulo e a interação entre as criaturas e os humanos estava ainda envolto em misticismo e também em algum receio. É neste segundo risco que para mim se encontra a maior conquista de Pokémon Legends Arceus e o seu grande sinal de genialidade que há muito falhava na série Pokémon. O conhecimento biológico e natural sobre Pokémon era um dado adquirido na série principal e até nos spin-offs. O que conceptualmente nos barrava na nossa própria suspensão da descrença. Que o Pokédex e os académicos que nos acompanham em cada um dos jogos tivessem conhecimentos biológicos dos Pokémon selvagens e ditos comuns é aceitável. Mas se pensarmos bem existe pouca razão para que ao capturarmos um Pokémon mítico e lendário, alguns deles mostram a sua existência ao mundo pela primeira vez e na nossa presença, o Pokédex tenha previamente, ou naquele momento, acesso a informações detalhadas sobre eles. Podemos, se quisermos debater aquilo que até nem tem assim tanta profundidade para ser debatido, que a computação e a inteligência artificial evoluíram tanto na tecnologia contemporânea dos jogos principais de Pokémon, que é possível que a mera captura já permita aos Pokédex estabelecer um perfil biológico completo de criaturas nunca antes vistas. É possível. A forma de funcionamento do dispositivo sempre variou de iteração em iteração. Mas olhamos para Pokémon Legends Arceus, uma fase em que, como referi, as informações científicas sobre os Pokémon é praticamente inexistente. Cabe-nos a nós com um caderno que deixaria Charles Darwin orgulhoso de identificar e registrar cada criatura que conhecemos. Para quem já jogou um dos mil jogos de Pokémon que existem, devem ter a ideia de que o conceito de registro no Pokédex se faz quando obtemos determinado Pokémon, seja capturando-o, eclodindo-o de um ovo, recebendo-o de um NPC, Mystery Gift, jogadores ou qualquer outra forma. Ou seja, o registro da informação completa de um Pokémon no Pokédex está associado à posse do mesmo. Isto significa, e já nos acontece a todos, que existem dezenas, quizá centenas de Pokémon, que apanhámos mas que foram diretamente para as caixas do PC, sem nunca termos alguma vez trazido qualquer um deles na nossa party. Pokémon Legends Arceas inverte por completo tudo isto. Ter o nível de registro de informação de um Pokémon que lhe permita ter a página completa no Pokédex existe uma interação mais próxima com todos, todos os Pokémon. Não basta apanhá-los. Temos um inventário de situações que temos de ver ou fazer para chegar ao nível 10 de avaliação da página de informação de determinado Pokémon, para que o professor define essa página como completa. Esta subtil mudança faz toda a diferença no mindset de Pokémon. Em Pokémon Legends Arceas temos mesmo de interagir com todos os Pokémon, todas as formas e todas as evoluções. O colecionismo não é apenas obter e guardar na prateleira. Para termos a página completa, temos de ver os Pokémon evoluírem, apanhar ou derrotar o número estabelecido de criaturas, encontrar versões Alpha, já lá iremos para explicar o que são, Pokémon e versão leves, pesados, grandes, baixos, vê-los utilizar determinados ataques a serem derrotados e que nos permitam escolher a forma mais eficaz de resolver os múltiplos pontos de cada página de Pokédex. Não somos obrigados a cumprir todos os itens, basta-nos apenas, para obter nível 10, cumprir as linhas de informação suficiente para atingir essa marca. Depois de mais de 20 anos e milhares de horas jogadas, Pokémon Legends Arceas obrigou-me interagir com criaturas menos interessantes que estavam no rol de Pokémon, que eu apanhava por apanhar, apenas porque necessitava de os colecionar para completar o Pokédex. O terceiro risco de Pokémon Legends Arceas é mecânico. Se Sword and Shield, com os seus jardins em mundo aberto, nos deixava um vislumbre do que poderia ser o tão desejado MMO, ou mesmo o jogo Open World Pokémon que todos sonhávamos, em Pokémon Legends Arceas isso cumpriu-se. Cino está subdividido em regiões, que os conhecedores de Diamond and Pearl reconhecerão de imediato, cada uma delas com Pokémon diferentes a deambular, com os spawns a serem afetados pela hora do dia e pelo clima. Pelo meio do mapa vamos encontrar versões maiores e com olhos vermelhos dos Pokémon que conhecemos. Estas são as versões Alpha, uma espécie de mini-bossas capturáveis que são versões maiores e mais poderosas de Pokémon que todos conhecemos. E com algo ainda melhor, fazem respawn sempre no mesmo local, permitindo que os vamos apanhar caso os derrotemos sem os capturar. Inspirados nos elementos de Go, é-nos permitido capturar os Pokémon sem entrarmos em combate. Podemos esconder-nos nas ervas para facilitar a captura, atirar a bola para as suas costas e capturar vários em simultâneo. O combate em si está muito mais agilizado do que antes e ao mesmo tempo mais desafiante. A minha dúvida pré-jogo rapidamente se respondeu quando comecei a jogar Pokémon Legends Arceus. Não só é possível fazermos agro a vários Pokémon ao mesmo tempo, como é algo que certamente vai acontecer. As poucas lutas que temos com outros humanos e os seus Pokémon são muitas vezes situações de 3 contra 1. O desafio de Pokémon Legends Arceus está a milhas de qualquer outro jogo da série. Estamos todos mal habituados a ver os nossos starters a darem um one-hit a praticamente todos os Pokémon selvagens com pelo menos 10 níveis de diferença. Neste jogo as coisas são muito diferentes. Quantas vezes tive Pokémon selvagens com 20, 30 níveis de diferença dos meus a darem água pela barba a alguns lendários que eu tenho com nível 70? Sabendo que aqui entrou o sistema de pedra-papel-tesoura dos típicos e dos tipos de Pokémon, qualquer um sente que o desafio de cada combate é bem superior ao de qualquer outro jogo. Menos à infame luta com Cynthia, como todos sabemos, provavelmente a luta mais difícil de toda a série. Um dos pontos desinspirados, mas que quebra com todas as fórmulas nos jogos anteriores, são as boss fights, em que temos de apaziguar alguns Pokémon nobres. Para isso, ao contrário do que a série nos habituou, não temos de os derrotar numa luta de Pokémon, mas sim uma sequência de third-person shooting, em que temos de nos desviar dos seus ataques, ao mesmo tempo que lhes atiramos sacos de bálsamo para os ir acalmando. A ideia de quebrar com a tradição é interessante, mas o controle do nosso personagem não está afinado o suficiente para fazer destas sequências bons momentos de ação na terceira pessoa. Pokémon Legends Arceus não é completamente aberto, mas funciona com instâncias dos mapas e com um hub world centrado na cidade de Jubilife. A partir da única cidade habitada por humanos, podemos teleportar-nos para qualquer região, mas, e aqui entra uma das minhas grandes críticas ao jogo, continuo sem perceber porque é que, se temos acesso ao mapa total da região, temos de fazer escala na cidade, sempre que queremos mudar de região. É uma perda de tempo desnecessária, que me soa mais a incapacidade técnica do jogo do que a decisão conceptual. Porque se o for é apenas uma ideia tremendamente idiota. A direcção da arte Pokémon Legends Arceus é desinspiradíssima, resultando num mundo banal, em algumas situações até feio de se viajar. Antes que refutem que esta afirmação, dizendo que a consola tem limitações técnicas para mais, e que tem, e isso nota-se na Draw Distance, que se melhorada poderia dar-nos uma sensação ainda mais imersiva de mundo aberto, relembro que esta consola abriu a sua vida e a sua existência com um jogo chamado Breath of the Wild, que com o mesmo hardware conseguiu optimizar essas mesmas limitações em prol de uma magnífica direcção de arte. E nem me peçam para referir um punhado de indies que, com mundos abertos ou em instâncias, conseguiram melhores resultados. E nem temos de ir para um jogo com uma escala diferente, mas com uma abrangência similar, como Monster Hunter Stories 2. São raríssimas vezes em que o enredo dos jogos de Pokémon está sequer acima do sofrível, mas Pokémon Legends Arceus baixa esse patamar por outro ponto. A história é inócua, mal desenvolvida, cheia de lugares comuns e com personagens e diálogos tão aborrecidos que desejamos poder fazer skip a todos os diálogos. Cada missão principal e secundária está cheia de linhas infinitas de texto que nos aborrecem de morte. E que me faz desejar que a equipa de Game Freak, que nunca foi especialmente versada em escrever bem, assumisse esta vertente quest-giving de Pokémon Legends Arceus como RPG menos ambiciosos e deixar tudo de forma telegráfica. Era mais honesto para connosco e far-nos-ia perder muito menos tempo. Sem qualquer componente online, cooperativa ou competitiva, Pokémon Legends Arceus é uma experiência focada na exploração single player, onde as montadas que correm, escalam, nadam e voam nos trazem uma sensação de liberdade como nenhum jogo da série nos deu. Mesmo com as falhas que o jogo tem, reitero o que disse no início. Pokémon Legends Arceus é o melhor Pokémon de sempre. Porque é corajoso, inovador, contemporâneo e dê uma camada diferente de compaginação de toda a série. Para os jogadores old school como eu, focados no colecionismo, veio dar-nos uma razão para investirmos o nosso tempo a escrever esta enciclopédia viva de Pokémon. Neste momento só desejo saber para onde vai a série a seguir, utilizando este modelo que acredito seja um verdadeiro sucesso. Que portas abrirá? Que possibilidades teremos acesso no futuro? De nos sentirmos verdadeiros exploradores e investigadores? De nos esgararmos pelo mundo natural e tentarmos capturar e estudar todas as criaturas que encontramos? Dizer que Pokémon Legends Arceus é obrigatório para todos os fãs de Pokémon e para todos os detentores de uma Switch é um eufemismo. Um dos jogos mais brilhantes do ano na Switch que não me deixa os seus pontos fracos ensombrarem os momentos de verdadeira criatividade e originalidade que foram impressos à série. Demorámos 26 anos para aqui chegar mas já aqui estamos e posso-vos dizer que, para mim, o futuro da série Pokémon, visto daqui, parece realmente brilhante. o futuro da série Jornada